Ei, Nick, tenho um presente pra você. Uau, uma caixa preta muito suspeita era tudo que eu precisava. Ah, apenas antes. Tá legal. Mas e aí, qual é a ocasião? Não é meu aniversário nem nada. Ah, uma borracha? Se continua, é bonito. Eu não estou acreditando que você comprou para mim materiais de arte. Corretivo líquido? Apenas mais um. Uau, eu sei o que é isso. É uma lapiseira. Uma borracha mecânica. Tá tentando me dizer alguma coisa? Error? Você é um artista, hein? Que você deveria saber o importante de apagar os erros. Ah, seu mendium sumiu. Então você adicionou sua habilidade especial nessa borracha irado. Não se preocupe, eu posso desenhar seu dedo de novo. Mais tarde. Mais tarde. Alguma última coisa a dizer? Eu tenho apenas o último pedido. Você pode usar esse fio rosa em mim também? Qual é, bro? Tá na cara que você pegou o espelete roxo errado. Fio rosa? Falei, otário.